Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal Hoje mais um vídeo pro nosso EBSA Todo Dia Eu já vou mostrar pra vocês os recebidos, tudo que eu ganhei no dia do EBSA Antes de mais nada eu queria agradecer a presença de todo mundo que foi no dia Então obrigada a cada um de vocês que esteve presente no sábado Assim, eu ainda tô extasiada, eu ainda tô assim, uau, sabe? Eu queria voltar pra aquele sábado pra que não terminasse A gente planeja o ano inteiro e chega na hora, passa tão rápido Eu não fiz um montão de coisa que eu queria ter feito E durante esses próximos dias, até a gente terminar o nosso EBSA Todo Dia Eu vou falar sobre essas coisinhas, vou falar sobre as coisinhas que não deram certo Amo esses prints que vocês mandam, gente Amo essa interação pós-evento também, isso é muito importante pra gente Pra gente ver o que a gente pode fazer como evento O que a gente pode, de repente, modificar ou tentar modificar Porque é essa tentativa, erro e acerto Que a gente cada vez melhora mais, graças a Deus E graças a todo mundo que frequenta o evento Muito, muito, muito obrigada de coração E um muito obrigada também a todas as marcas que acreditam no nosso trabalho A todas as marcas que investem nesse trabalho E que enchem a gente de presentinho Ah, que a gente adora, claro Eu vou começar falando das marcas do desfile Na hora do desfile eu fiquei com um vestido lindo Que é meu modelo de vestido preferido É esse modelo assim, ó Camisa Eu amo esse modelo de vestido, quem me conhece sabe É, e quando eu cheguei na Casine Que foi a loja que patrocinou o desfile Quando eu cheguei na Casine e olhei ele ali No mariquinho eu falei Caraca, é esse que eu quero Amei Elisa, muito obrigada por você ter acreditado no nosso EBSA Fashion Muito obrigada as meninas que desfilaram Vocês arrasaram, meninas A CMAX mais uma vez esteve com a gente E mandaram essa bolsa linda Como eu não desfilo, eu só subo no palco pra chamar a equipe A Tati arrasou mais um ano A Tati produziu todo o desfile Arrasando como sempre a nossa gravidinha A bolsa da CMAX, linda a CMAX, eu amei A Golfinho Joia, gente Eu queria agradecer muito o pessoal da Golfinho Eu não pude ir até a loja Porque a gente já tava assim, na correria do EBSA E no dia que as meninas foram na loja Foi o dia da comunhão do meu filhote Então assim, eu não pude ir até a loja E eu escolhi pela internet, né? Escolhi pelo Instagram As peças E ela ainda me mandou a mais Porque assim, eu gostei de tanta coisa Que eu fiquei com tanta dúvida Mas tanta dúvida Essas que eu usei na hora do desfile Foi esse conjunto aqui Lindo Era esse brinquinho aqui, ó O cordão, ó, que era conjunto, ó Um conjunto é lindo Mas assim, eu fiquei encantada com duas peças E eles acabaram mandando também, né? Porque mesmo não sendo na hora do desfile Com certeza eu vou usar assim Direto, porque eu amei Essa argolinha de coração Ó Dessa que tá super na moda Ela é prata E esse brinquinho aqui Que isso era moda quando eu era adolescente Que encaixa assim, sabe? Na orelha Ai, ele é lindo, gente Obrigada, golfinho Eu amei, amei mesmo Vocês vão me ver assim Muitas e muitas vezes com isso Mais uma vez A de Santini também esteve conosco no desfile, ó Lindo Foi o tênizinho que eu botei na hora do desfile também A Rafa sempre me leva presente A Rafa vende algumas marcas E ela me trouxe da Marroga Num sabonete líquido Balance E esse aqui da Raco Rafa, bom saber que você vende Raco Que assim Eu tô mega interessada naquele negócio Que apareceu aí um homem se depilando Depois a gente vai conversar, Rafa Ganhei esse quadrinho lindo Pra colocar na minha cozinha Ganhei da Jéssica A Jéssica Eu acho que já não ia já há um tempinho A Jéssica teve neném e tal Mas ela participou do quarto E acho que do quinto Não tenho certeza A Jéssica me levou um quadrinho de cupcake Pra combinar com a minha cozinha Jéssica, já já vou colocar ele na cozinha Amei, obrigada Eu recebi da Nath Um brinco Que eu amei Olha só como ele é bonito Bonito, né? Adoro brincão Tem, aliás, pra falar em brincão Gente, esse brinco aqui que eu tô usando Que, aliás, eu fiquei no EBSA Depois que eu ganhei Passou o desfile Eu logo coloquei ele E fiquei até o final Fiquei com esse brinco Que tem a hashtag EBSA E fiquei com o cordão Fazendo um conjunto Que é a hashtag EBSA Gente, é a coisa mais linda do mundo E eu não consigo lembrar O nome da menina Ela me deu Ela falou tudo Eu não consegui achar cartão Eu guardei a caixinha Ela me deu numa caixinha Vinha o cordão Esse brinco E um brinco igualzinho a esse Só que branco Enfim, eu fiquei tão eufórica Tão eufórica Porque quem me conhece sabe Que eu adoro coisa personalizada Logo fui colocar o conjunto dourado Pra brilhar Falei, caraca, eu vou colocar agora Que eu vou ficar com esse conjunto Até o final do evento E eu coloquei E guardei o branquinho E o branquinho Babau Pois é, comigo também acontece Gente É Não é mole não Não é mole não Se você sabe Ó O nome da menina Que faz acessórios personalizados Ou se você estiver assistindo Desculpa Eu não lembro o seu nome Mas eu simplesmente amei Deixa aqui nos comentários Que eu vou fazer questão De botar uma divulgação mara Porque teu trabalho é lindo Lindo, lindo, lindo mesmo Eu amei o presente de coração Amélia Jardim Me deu um saquinho de sachê Delicioso São sabonetinhos Ai, muito fofo Amélia, obrigada Ana Alquires Me deu esse lacinho Pro cabelo A Ana Alquires Ela dançou Na nossa coreografia Que abriu a EBSA E ela é cheerleader, gente Ela tem uma equipe E ela treina equipes Aqui no Rio de Janeiro Ana, eu amei meu lacinho Ana Ludo Cozinhando Sempre Bela Ana Luísa Ela me levou docinhos E lógico Eu já comi, ó Aaaaaa Ana, eu sou uma formiga Assim, eu ouvi falar muito Dos seus cupcakes Aliás, a Ana vai vir aqui em casa Gravar o vídeo Ensinando a gente A fazer o cupcake Que ela fez pro EBSA Que todo mundo Amor No Camarim Ana, obrigada Por você ter participado Eu nem pude te ver Nem consegui te ver Não consegui te dar um beijo Mas eu queria te agradecer muito Por tudo que você fez pro EBSA Soube que as coisinhas Que você levou Estavam deliciosas Deliciosas As meninas que estavam no Camarim Adoraram E a gente vai ensinar Essa receitinha aqui Raquel da Vonté Ah, Raquel Raquel lançou uma coleção De bolsas do EBSA E a Raquel me levou De presente A nossa coleção Que estava lá no dia, né Porque o evento Tinha como tema Vem brilhar Pra gente brilhar muito São lindas Cabe tudo aqui dentro Ela tem forro Essa queridinha aqui, ó Ai, ela é linda Pode falar Com a hashtag Do nosso EBSA, gente Ai, Raquel Eu amei Eu amei A Vonté ter participado também Cláudia Que também faz parte Da nossa equipe Que participa sempre Com o pessoal da Aloha, né Que são as meninas da recepção Minha bonequinha Chamone Ai, ela estava linda, gente Ela estava linda demais Eu estava doida Doida Pra fazer essa surpresa Eu estava doida Pra mostrar a bonequinha Pra vocês A Cláudia Ela é a responsável Pela contratação De todo esse pessoal Da equipe, né Ela me levou Esse cordão Lindo Esse conjunto aqui, ó Que é uma pulseira Que tem as cores Do EBSA E um cordão Também com as cores Do EBSA, ó Tá vendo, ó E das marcas queridas Que patrocinam O nosso evento Eu também ganhei Alguns presentinhos, né A Kert Deu um kit Mara Ó, o shampoo E o creme Essa linha aqui Eu já conheço É maravilhosa Se eu não me engano Já tem até resenha dela Lá no blog E junto Veio essa caixinha aqui, ó Reparador Condicionador Ah, é o Serum Ah, esse eu ainda não conheço Ah, já vou experimentar A Kert é parceira Já desde o terceiro EBSA Se eu não me engano É... Então, assim É uma parceirona mesmo A Vita Seiva Que também já é uma parceira Do EBSA Acho que a Vita Seiva Já tá com a gente Há uns três anos Mais ou menos A Vita Seiva A Vita Seiva caprichou No kit também Ovo Protein Ah, aliás A Vita Seiva Arrasou na interação Eles colocaram Alguns ovos Espalhados pelo salão Né E aí Quem trazia o ovo Até o estande Ganhava a linha completa É um shampoo E um condicionador Se eu não me engano Shampoo E creme gloss Ó Manteigão capilar Uau É uma mega manteiga Ó Já tô doida pra experimentar Todo mundo tá falando Desse Desse lançamento É mega cheiroso É amarelão, ó Uau Igual gema de ovo mesmo A Beautiful Que acabou de chegar no mercado Né Já chegou arrasando Mandaram Aquela escovalizadora Uma caixinha, ó Toda enfeitadinha Com os produtos da marca Ó Que parecem sachês, né Mas todos os produtos Esse aqui é o produto mesmo da marca Não é amostra, não O produto da marca Todos os produtos da Beautiful São assim Em forma de sachê Quatro produtos diferentes Máscara de nutrição Ó De óleo de coco Vitamina capilar, ó Pra ajudar a crescer Restauração em 3 minutos Hidratação máxima E progressiva no chuveiro A Beautiful veio arrasando Arrasando na interação Todo mundo falou do stand da Beautiful Da Muriel Da Muriel que esteve presente no nosso evento pela primeira vez Já chegou arrasando Chegou bombando E eu sorteou dois kits de iluminação pra quem grava vídeo no Youtube Né O que é assim Uma mão na roda Porque a iluminação faz toda a diferença E sortearam um iPhone 10 Arrasaram Fizeram um encerramento maravilhoso Além de distribuir 2 mil kits Foi kits pra todo mundo Eu recebi esse aqui de bambu Eu não sei se de todo mundo foi igual Né Mas esse aqui é o bambu lisse É shampoo, condicionador Um finalizador E uma máscara de tratamento Tô doida pra experimentar Espero que a Muriel esteja conosco No nosso EBS A9 Se Deus quiser A Embeleze Que estava lindíssima pra variar Que é parceira desde o primeiro EBS A Né Embeleze participou do primeiro, segundo, terceiro Tá com a gente até hoje A Embeleze fez vários lançamentos No nosso EBS A8 No sábado Um deles, ó Foi esse aqui Cabelos de princesa Pra gente não deixar a coroa cair Né Eles já interagiram antes do evento também O que foi maravilhoso É muito bom quando as marcas interagem com a gente antes Né Que a gente já começa a ver aquela movimentação E tal Chega na hora do evento Tá todo mundo assim Mega animado Né Pra chegar naquele estande O estande tava lindo Pra variar Todo mundo recebeu Eles deram também vários kits Desse aqui, ó Uau Gente, esse kit é o máximo Olha, um arco-íris Olha que coisa mais linda Nem dá vontade de usar Dá vontade de deixar assim no banheiro, né Esse aqui são todos shampoos Ó Só esse último aqui Que tem a tampinha de cor diferente É que é condicionador E pela primeira vez no EBSA Né Como patrocinadora A Vult já participa do EBSA Como parceira Há algum tempo, né Ela sempre manda alguma coisa pras meninas Mas nesse ano Mas nesse ano a Vult veio arrebentando a boca do balão Todo mundo amou O estande estava lindo O atendimento das meninas estava impecável Como sempre E olha só o que eu ganhei E olha só o que eu ganhei Aaaaaaah Nem acredito Quando eles me deram essa maleta Eu fiquei pensando assim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha Segura o queijo Que você pode ganhar uma igualzinha Não fica com inveja não Corre lá no Instagram do EBSA Que tá rolando um sorteio Mara de uma maleta da Vult Igual a essa Gente Eu vou abrir pra vocês verem A maleta mais desejada de maquiagem Gente Ai Ai Ó Ela vem recheada de produtos Ó Ó Gente É produto que não acaba mais Muito obrigada pelo presente Eu nem preciso dizer que eu amei Né Óbvio É claro que a gente espera novamente No nosso EBSA 9 A Vult lá conosco Não esquece de deixar o seu joinha aí no vídeo Se inscreve aqui no canal Continua acompanhando aí o nosso EBSA todo dia Porque o evento já aconteceu E agora a gente vai falar Tudo o que aconteceu Aconteceu de legal Tudo o que aconteceu Que não foi lá tão legal assim Mas a gente tá aqui pra falar A gente tá aqui pra debater Ouvir a opinião de quem foi Né E de quem não foi também Porque a gente fez um evento ao vivo No Facebook No Youtube Então muita gente interagiu E conseguiu acompanhar um pouquinho Mesmo sem estar presente A gente tá aqui pra conversar E pra preparar um EBSA 9 Melhor ainda Porque ó Juntos somos melhores Com certeza Um super beijo E até o próximo vídeo